Prepara lá pra vir, 5,5 menos, já torzou. Uma pra passar, vai o Escavoui. Olha lá, bora vim, bora vim, bora vim pra passar. Aí, acerta o trabalho da luz, vai na caldo do boi, vai na primária, vou vir na caldo do boi, já acerta a calda da tela pra tudo, é acerta o Matamara, vai no boi. Vem agora, João Paulo de Tia Lourinha, já prepara que eles vão ficar tendo aí na movimenta. O Lênio prepara, João Paulo pra Bahia. Amor! Vitor. Obrigado. Oferecimento de Nato Coco, 100% natural. Vai vai descendo. Aí, desce a dupla do Parque Pio, vai descendo aqui, que é apresentador do sábio. Desce o trabalho da João Paulo, vai no boi, vem Quentão chegando, prepara, Nena, fica tendo, vem em seguida. A festa a Nena, é chegando, prepara, João Paulo, vai. Vai, Leandro, vira garra. Olha o boi. Lombra vem a peça, agora não vem no golo, Quentão que acerta. Oi, aí a dupla desce o trabalho da caldo do boi, Quentão descer, o grupo 1 metro aqui, desce a dupla, não ficou calcionado, vem Nena, vem Nena agora para mim, prepara, Lênio, em seguida. Vai Quentão descendo, acredita, trabalha, fica na trena do boi. Vai, olha o boi. Aí a dupla vem a peça, agora não vem, São Graberta, já trouxe a dupla, cadê, se da barra, vai no boi. Aí, Diego, descendo, trabalha, Nena. Aí, na caldo do boi, faz a volta, desce a dupla, vem Lênio, chegando para mim. João Paulo, de Tia, Deus, em seguida, prepara para mim, Lucas. Aí, descendo, Nena, acredita, vai lá para a carga. Olha o boi. Balança, boi, na pista liberada, rica, a tampa que autoriza, vai, vai. Aí, descendo a dupla, tabara, vai na caldo do boi. A dupla do Lênio, é pra ver o grupo, dona Quintão, dona Carolina, vai descendo, vem João Paulo, vem João Paulo, chegando, prepara Lucas, vem em seguida. Aí, desce a dupla, tabara, cinquenta e cinco, trancada, direito, vai, cai. Olha o boi. Não, pra que vem a peça. O Lucas, vem em seguida, São Graberta, já trouxe a dupla. Aí, descendo João Paulo, de Mamãe, na caldo do boi, a dor no parque, João Paulo, segundo. É a presença do Mamãe, vai no boi. Aí, Lucas. Lucas, ele era bem agora, cá, prepara, descendo o fecheiro. Aí, desce a cinco, sete, vem a sete, vai descendo, deve, na carga. Olha o boi. E aí, desce a dupla, tabara, vai no boi. Vai passar agora, vamos lá. Vem Alessandro Ferreira. A dupla, a cabeça, tabara, vai descendo, vai na caldo do boi, vai no banho, descendo, trabalha, Duca. Aí, na frente, a polera. Aí, descendo, vai pra parte, acredita, a trancada, direito, vai, cai. Vai no boi. Aí, na pista, vem. Aí, desce a dupla, a cabeça, tabarando. Bora, vem a pista, agora, pode vir, vem Cleide, o governo. Vem, Cleide. Aí, descendo, trabalha na caldo do boi, Alessandro Ferreira, vem na volta, desce a dupla, tabara, vai descendo. Vem, cadá, vizinho, vai, cai. Bora, Cleide, cadê, Cleide, bora, vão chegar aqui, urgente, urgente, eles vão aqui no curral. Aí, de ação, graveta, já trouxe o trabalho, Cleide, buscando aqui, a dupla, aqui, já apresentava no veterano, corria, deixa passar, Celso Júnior chegando. Bora, vem, Celso Júnior. Bora, Celso se apresenta, cabo do bem, seguindo, a bola, boi. Aí, descendo, trabalha na caldo do boi, vai na caldo do boi, descendo, a dupla, tabara, vai no boi. Vem, agora, acaba no vitório, prepara, vem chegando, agora, Celso Júnior, vamos decidindo. Aí, desce, leva na carga. Eu tô. Ali, dois, rapaz, tem a dupla, cabece, tabara, vai na caldo do boi, vai descendo, trabalha, Celso Júnior. Vem, é, tua, viagem, chegando, fora, vem, é, tu. Eu tô. Entrada, prepara, turugado. Autoriza, vai, boi. A dupla, cadete, tabara, não vai na caldo do boi. Vai, descendo, a tua, viagem, vai no boi, descendo, que vem chegando, Bila, por vinha. Vem, Bila. Desce, a dupla, tabara, e desce pra parte, a tranca na câmera, a tua, cai. Alô, boi. Bila. Lú, porém, na pista, vai autorizar, samba, aberta, a dupla, cadete, tabara, Bila, vai na caldo do boi. Tô, e o gado, chegando. Aí, desce, acende, vinte, tabara, a dupla, vai no boi, descendo, vai na caldo do boi, fez a volta. Vai, pra parte, a Bila. A dupla, tranca na câmera, a turma, e desce aqui, de brincar. Alô, boi. É do creio do capeta, Eduardo, calado, greito, rea, movimenta, prepara, volta, Rubinho. Aí, desce, a dupla, tabara, para a caldo do boi, vai descendo, trabalha, todo lugar. É o grupo do São Paulo, o Rogério, desce, a dupla, tabara, vai no boi. Volta, Bila, agora, vem, macia, no quarto, volta, agora, fora de Bila. Prepara, Marcos Roberto. Vai, descendo, leve, a carga. Alô, boi. Fora, Bila, se vai, aperta, vem, chegando, Marcos Roberto, vem, seguindo a sangra, se abre, vai, boi. É o grupo do São Paulo, só trabalha, Bila, na tela, para a cobra, desce, a dupla, tabara, para o boi. Vem, Marcos Roberto, vem, 15,8. Marcos Roberto não está presente, vem, Diogo, desce, 13. Vem, doutor, Yogo. Fora, Diogo, para o Bila. 525, chegando. Vai, Bila, para a faixa. Pelo boi. Vai, na peça, prepara, Cleito, capeta, vem, chegando, para o boi. Vem, Cleito, capeta, chegando. Prepara, fica tendo, Eduardo, calado. Dando, abriu, já desce, a dupla, tabara, para o boi. Vai, lá, joga, Bia. Vem, Cleito, capeta, vem, Alisson, fica tendo, Eduardo, calado. Desce, Diogo, desce, 13, tabara, para o boi. Acredita, desce, trenga, na peça, equilíbrio, cai. Vai, no boi. Na nação, na aberta de alta, nos ouve, Eduardo, calado, para o boi. Eduardo, calado, que vem, não está presente, vem, Cleito, vai, boi. Vai, descendo, na dupla, tabara, para o boi. Vai, Cleito, capeta, descendo, trabalha, a dupla, 15,34, vem, aqui, 39. É, se trabalha, vai, descendo. Vai, para baixo, Cleito, capeta, vai, descendo, leve, na carga. Alô, oi. Em que o seu coração. Tango, na aberta de alta, no aberto de alta, no aberto de alta, no aberto de alta, descendo, descendo, a dupla, vai, Eduardo, calado, descendo, lá, tem, goleiro, José. Vem, Cleito, chegando, prepara, e vem, Boni. A dupla, que desce, o tabara, vai, descendo. Vai, em busca do trabalho, perfeito, tranca, na ponta direita, vai, cai. Alô, oi. Vem, na pista, a dupla, que vem, vem, Gleito, vem, só. É, Pipe, Silvio, Gai. Angra, aberta, a dupla, que atoriza, vem, parque, desce, a dupla, tomara, vai, no aberto de alta, vai, descendo, vai, descendo, vai, descendo, vai, busca, calma, faz, na volta, solucionado, volta, Boni, Boni, chegando. O 4-3, Boni, chegando, pode vir. Prepara, Rubinho, em seguida. Vai, Gleito, descendo, vai, leve, na carga. O, oi. O 4-3, olha, Boni, foi. É um 4-3, hein? 3. Não é só 100 aqui, não. Aí, Boni, descendo, trabalha, Boni, fala, calma, vai, ensina, a dupla, fala, Boni, descendo, vai, Boni, descendo, quer vendo, Boni, Rubinho, chegando. Volta, Rubinho, agora, Rubinho, cadê, você, aperta. Não, parque, a Lourinha vem, seguindo. Vai, Boni, desce, tranca, na direita, vai, cai. Olha, Boni. Olha, Boni. Olha, balança, Boni, era, piso, liberada, sangue, na pé, aberta, ele já autoriza, desce, a dupla, tabara, para, Boni. Vem, João Paulo, de Tiara, Lourinha, voltando. Agora, vem, João Paulo, não está presente, volta, Quentão. Aí, a dupla, cadê, se tabarando, vai, na calma do Boi, trabalha, Lourinha, Rubinho, descendo. Vai, descendo, Rússio, faz a volta, acredita, Tabara, dubla. Vai, Boni. Vai, leve a carga. Vai, Boni. É, equipe do Novo Alegre, vem, chegando, Quentão. Próximo, até qual, espacional? Do 124 ao 148. O precar, desce, Tabara, na calma do Boi, ensina a dupla, vai, Boni, acendo, trabalha, João Paulo. Vem, Quentão, chegando, prepara, Lourinha. Desce, João Paulo, de Tiara, Lourinha, prepara, de vez, como é, Caio? Alô, Boi. Vem, na pista, Samoiano, a pista, livre, sangue, aberta, já autoriza, o precar, desce, Tabara, o grupo do Toro, Humberto Martins. Vai, voltando, Lourinha, festival, vai, na calma do Boi, trabalha, aqui, eu. Vai, no Boi, descendo, vem, Lourinha, prepara, de vez, Lourinha. Desce, Quentão, Martins, trena, na calma do Boi, cai. Alô, Boi. Vem, como já, tudo certo, prepara, Lourinha, vem, se lhe, na, o Lourinha, aperta, vem, chegando, vai, Boi. Aí, descendo, trabalha, Diego, Routo, para passar, para correr, vai, Boi. Aí, descendo, a dupla, Tabara, Lourinha, vai, na calma do Vila, até, por Digo, o Tio, é, Fibro, do Aras, vem, nasceu, vai, no Boi, descendo. Vem, Lourinha, voltando, prepara, João Paulo, de Tiara, Deus, vem, se lhe, na, vai, pra parte, acredita, trena, na, direita, vai, Boi. Alô Boi 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 Alô Boi